E aí, Bolsonaro? Tá voltando? Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência. O Bolsa Família voltou, mais justo, mais forte, para tirar 3 milhões da miséria e fazer a economia crescer. O Minha Casa Minha Vida também está de volta para gerar milhares de empregos e dar moradia a 2 milhões de famílias. O salário mínimo voltou a ter aumento real, acima da inflação, acabando com o arrocho do seu desgoverno. A tabela do imposto de renda voltou a ser corrigida, coisa que você nunca fez. E agora ela vai isentar 13,7 milhões de cidadãos e cidadãs. Estamos contratando 25 mil médicos para o Brasil, garantindo assistência para milhões de pessoas que você abandonou. A fila das cirurgias voltou a andar. O governo vai aportar 600 milhões de reais para destinar a atender quem tem urgência. A vacinação nacional está aí também, para nunca mais repetir o genocídio que você causou na última pandemia. A vergonhosa lei do teto de gastos não vai mais vigorar, o que vai aumentar os investimentos na saúde, educação e segurança. A farra das armas acabou, o que é muito bom para o país e péssimo para seus amigos milicianos, criminosos e terroristas. O garimpo criminoso que você estimulou está sendo combatido com firmeza nas terras de Yanomamis e em todo o país. O meio ambiente e o enfrentamento das mudanças climáticas voltaram a ter prioridade em instrumentos eficazes. O Estado voltou a tratar como cidadãos e cidadãs de direitos as mulheres, o povo negro, os indígenas e as pessoas LGBTQI+. A liberdade de culto é novamente plena. Acabou a mistura de religião com política que você tanto estimulou. O Brasil retomou relações com os Estados Unidos, a China, a América Latina. Voltou a ser um país respeitado no mundo. A Petrobras não vai mais cobrar gasolina em dólar, nem entregar o lucro a acionistas privados. Vai ser do Brasil. O Brasil recuperou a democracia e superou o golpe que você tentou impor. O país rejeita a violência e respeita os direitos. Por isso, aproveite para explicar à justiça os crimes de que você é acusado de ter feito no governo e na campanha. Você pode voltar quando quiser. O que não voltará jamais é o tempo sombrio em que você infelicitou esse país.